Olha, começa hoje o Campeonato Paranaense de Categorias de Base com sede aqui em Cascavel. E o diretor do Instituto Esporte Cascavel, o Lucas Prats, contou pra gente como vai ser a competição. Olha aí o vídeo que ele nos encaminhou. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, telespectadores da Tarubá Esporte. Estamos aqui para julgar o calendário esportivo para o ano 2022. Instituto Sábia participando em Jogos de Juventude, Jogos Abertos, Campeonato Paranaense de Categorias de Base. E hoje nós temos a estreia do Campeonato Paranaense Sub-15. Nós estaremos enfrentando a forte equipe do Tuiti Esporte. E no sábado estaremos enfrentando o Campeonato Paranaense Sub-15. No Campeonato Paranaense Sub-15, saírem 41 equipes aí disputando o título estadual. Essas 41 equipes foram divididas em grupos de 13 equipes. E nós caímos no Grupo J, que vamos ter o Tuiti e o Matelândia. Esse grupo classifica apenas dois para a próxima fase. E assim, sucessivamente, até a grande final, que será lá no final do ano, com apenas as quatro equipes. Então, nessa primeira fase, já são eliminadas aí 13 equipes. Então, das 41, irá sobrar apenas aí 28 para a próxima fase. Nós estaremos sediando aqui em Cascavel, até para poder divulgar um pouco mais o futsal aí nessa idade. Então, a equipe masculina da categoria de base Sub-15 estreia hoje já pelo Instituto Esporte Cascavel.